Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com a Aline. Ela já passou por aqui, já falou um pouco sobre a vida dela, a vinda dela, né? Depois que o pai faleceu e daí ela veio tomar conta dos negócios, né? É claro, da família. E hoje tocou pra ela. A Carla Frasquete não pôde vir ao programa no dia de hoje, mas a Aline Rouge está aqui. Ela que é empresária no ramo de comunicação, a rádio Aline FM. Isso aí. Tudo bem? E Bianca FM também. E Bianca FM também. E Futura Márcia FM. É verdade. Temos novidades aqui. Nós vamos falar do Moarama Liquida e daí a gente aproveita e dá uma espelada aí pra ver como é que está essa situação toda. Tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem, Tamiris. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, viu? Que bom poder representar a nossa querida presidente Carla, né? É uma honra. Estar aqui. Espero que faça jus à presença da Carlinha. Com certeza. E daí o Moarama Liquida promete? Com certeza, né? Vai ser um grande evento. Ele está vindo no lugar do ponto de estoque, né? Devido a tudo que a gente está acontecendo aqui. Então vai ser feita essa grande promoção diretamente das lojas aqui da nossa cidade. Então é uma grande oportunidade para os lojistas participarem e para as pessoas estarem indo fomentar nosso comércio aqui e fazer suas compras, né? Vai ser uma atividade incrível que está sendo muito bem organizada pelo Conselho da Mulher de Empresários da CIL. E é verdade. E eu estava observando, nós vamos comprar mercadoria e até com 70% de desconto, né? Isso aí. Exatamente. Todos estão se preparando para fazer algo bem bacana mesmo, né? Bem justo, assim, para que as pessoas sintam validadas e tenham uma boa experiência aqui comprando no comércio. Isso é para o comércio todo? Eu creio que elas vão ter os banners na frente, as que estão participando. Identificação. Todas as empresas que estão participando do Moarama Liquida, mas eu creio que a maioria das pessoas vão estar aderindo a essa campanha. É claro que sim, porque é desta forma que nós conseguimos fazer aí o nosso caixa, né? Exatamente, né? E às vezes tirar as coisas, as peças ali que estão há muito tempo, né? E as pessoas podem adquirir, então, com preço melhor. Então, eu creio que isso faz parte para a economia girar, para as pessoas renovarem aí, né? Suas guarda-roupas, agora que estão voltando os eventos, né? Voltando a nossa vida normal, graças a Deus. Verdade, verdade. Devagarinho está indo, né? Isso aí. E os dias? Dias e horário? Isso. Então, vai ser sexta e sábado, dia 11 e 12 de fevereiro. Aí, na sexta-feira, vai ser das 8 horas que abre o comércio, né? 9. Das 9 até as 18 horas. Na sexta-feira. Na sexta-feira e no sábado até as 17 horas. Das 9 às 17 horas, então, o comércio estará aberto para vocês fazerem as suas compras com preços, descontos especiais. Isso aí. Vai lá, gente. Participe que vai valer muito a pena, viu? Guarde agora, não vai comprar essa semana, espera para sexta e sábado. Exatamente. Deixa. Amanhã você já pode ir para o comércio tranquilo, né? Então, amanhã, sexta-feira, começa às 9 horas da manhã, das 9 às 18 e no sábado, das 9 às 17 horas, o comércio de Moarama esperando por vocês e com descontos super especiais mesmo. Isso aí. Dona Aline, como é que estão os negócios? A rádio terminou a reforma? Estamos na reforma que não tem fim. Não, brincadeira. Não, mas mexer com reforma é bem desse jeito. Nunca termina. Gente, parece que, olha, no início parece que não vai ter fim. Aí no fim parece que está no início. Então, a gente está nessa. Mas não, a gente já está com previsão aí para a inauguração da Massa FM que estamos trazendo, né? Você teve que fazer essas mudanças para trazer a Massa FM? Não, as mudanças é minha culpa mesmo, né? Eu que gosto de fazer nada simples, então a gente está fazendo algo muito grande, vai ser muito legal, vai trazer muito, agregar muito valor aqui para o Moarama e para as empresas, o trabalho que a gente vai estar executando como empresa de comunicação. Então, vai ser algo que a gente vai estar convidando todas as pessoas para ir lá conhecer a rádio, porque vai ser realmente algo muito legal, muito diferenciado. Eu fico um pouquinho curiosa. Como que você conseguiu trazer a rádio, a Rede Massa para cá? A Massa. A Massa FM. Então, na verdade, uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu vim para o Brasil, né? Foi um dos grandes diretores da Massa FM. Uma pessoa, assim, fantástica, muito humilde. Eu nem sabia quão grande ele era, né? Até eu voltar para o Moarama e o pessoal... Mas é irmão do Ratinho? Ele é um... não, ele é um dos diretores. Os filhos, né, tocam também. Sim. E... mas, enfim, e daí... e ele foi meu mentor todo esse tempo, assim, ele me ajudou muito, né, para aprender esse mundo do rádio, a questão política, a questão de agências que a gente trabalha, né, que são vários meios. E eu sempre falava para ele, assim, porque é claro que ele tinha interesse em trazer a Massa, né, em colocar a Massa como uma franquia aqui em uma das minhas emissoras. Eu sempre falava, Benite, esquece, nunca vou pôr a Massa aqui. Nunca vou pôr! E daí, de repente, o ano passado, a gente avaliando várias situações, né, a gente conseguiu trazer a Aline e a Bianca para um patamar incrível, né, elas cresceram muito, né, nesses últimos três anos. Mas eu entendi que para eu chegar no próximo nível, eu precisava de mais conhecimento, eu precisava de um apoio maior. E, então, nisso eu me decidi, então, foi algo, assim, muito inspirado, né, a gente... eu lembro quando eu decidi, foi bem emocionante com a minha mãe também, que é minha sócia, né, porque as rádios têm um legado, têm o nome dos filhos, né, meu pai que construiu tudo isso, então não era uma decisão simples, né, porque quando você traz uma franquia, é como se fosse uma franquia, o nome da emissora deixa de existir, né, então a Bianca FM, que vai colocar, que a Massa vai entrar no lugar, não vai mais existir a rádio Bianca FM, o nome. A Bianca não terá mais. Não terá mais. Então, foi algo muito especial e a gente decidiu criar o Grupo Bianca de Comunicação, né, em homenagem à minha irmã, que também já faleceu, e abaixo do Grupo Bianca vai estar a Massa, a Línea FM, Christian, as outras rádios e empresas que nós temos, então, a gente vai conciliar dessa forma e trazer uma grande empresa aí, que tem um know-how fantástico, né, que vai ajudar a gente a elevar ainda mais o patamar da comunicação aqui em Moarama. Nossa, corajosa é. Essa é uma grande empreendedora. E é verdade, às vezes nós temos que ser audaciosos para aparecer e fazer alguma coisa. É um desafio? Grande desafio, grande desafio. A gente sai da nossa zona de conforto, né, e para melhorar tudo, eu inventei da reforma, né, faz dois anos que a gente começou a reforma. Dois anos? Dois anos, que eu achei que ia ser três meses. Está igual a pandemia. 15 dias já passou. Mas, não, mas agora, mas tudo teve, até essa demora teve um propósito, né, porque a gente, com a entrada da Massa, mudou os planos que a gente tinha ali dos estúdios, né. Mas vai ser algo incrível, vai ser algo, assim, muito, muito especial. O pessoal de São Paulo, o Ratinho, está todo mundo animado, assim, eles falaram assim, Aline, a rádio que vocês estão criando aí vai ser case para a gente. Então, eles já estão criando essa expectativa também e a gente também está muito ansioso para iniciar esse trabalho. Nossa, que bom, gente, amor. Agora, ela tem, é uma franquia. Isso. Mas. É tudo nosso. Vai ter. É tudo de você. Os locutores. Exato. Terá mais locutores ou não? Nós vamos remanejar alguns programas, né, o programa do jornal, da Luísa, do meio-dia. Ele vai ser na parte da manhã, se chama Microfone Aberto. A parte da manhã. Que horas que será o jornal? Das seis às oito. Das seis às oito da manhã. Daí, vamos ter entrevistas, tudo normal. Que era o meio-dia. Que era o meio-dia, isso. Aí, das oito às meio-dia, vamos ter amanhã com a Massa, com a Dani, né, que é maravilhosa, vai estar conduzindo ali com toda aquela alegria. Do meio-dia às duas, daí a gente entra em rede, que é o programa do Ratinho, né, que eles fazem lá em São Paulo. Sim, sim. Mas é um programa, assim, que atinge... Isso é o pedido deles e tem, né? Isso, isso. Aí, tem alguns... Esse programa a gente tem que colocar em rede, mas é um programa, assim, que todo mundo, até no interior, ama muito. Querendo, isso aí é algo que fica em contrato, né? Sim. E ter uma responsabilidade da... Teu com a Massa FM. Sim, de cumprir. Exatamente. E daí, à tarde, vamos ser o programa da tarde também. E a gente tem outros horários que a gente pode também escolher colocar ao vivo, né, aqui local, ou deixar diretamente da rede. Então, a gente tem essa opção também. Ótimo. Viu só que gostoso, gente? Vai continuar a festa, o pessoal participando, ligando, é tudo aqui a gente mesmo. Então, então... Você vai ficar só com a Rádio FM Massa mesmo. A Línea FM continua. Continua. A Línea vai ter o makeover dela na próxima etapa. Isso. E a Massa FM. A Massa FM que estará em evidência, então, na sua vida. Exato. E a Línea continua também. A Línea continua também. A Línea FM e a Massa vai estar aqui, então, com os estúdios ali para vocês visitarem, conhecerem também. Então, a rádio está quase pronta. Está quase. Estou até com medo de falar aqui. Está quase, não. Eu creio que para final de fevereiro a gente já inicia, a gente já termina a primeira etapa da obra, né, porque a rádio não pode parar, né, então a gente tem que fazer a obra durante, com o rádio funcionando. Sim, eu sei. Por isso que demora. A gente está construindo o estúdio da Massa primeiro, né, aí a gente transfere a Bianca para lá, que vai ser a Massa, e daí depois eu tenho que trazer a Aline para o estúdio provisório, para continuar, para fazer o estúdio da Aline. Então, é isso, é bem simples. É bem simples, logo, logo. Logo, logo, gente. A gente estará passando para vocês quando será inaugurada, então, né, a rádio Massa aí para vocês. Está de Massa, logo, logo, se vocês quiserem acompanhar também lá no meu Instagram, Aline Ruge, R-U-G, eu vou estar mostrando ali a reforma e tudo o que está acontecendo também. É isso aí. Bom, agora nós vamos reforçar, então, o nosso Moarama Liquida, que começa amanhã, 9 horas da manhã, sexta-feira, vai até as 18 horas, e no sábado, das 9 da manhã, às 17 horas. Aproveite, porque agora é a hora de vocês fazerem compras, né, Aline? Exatamente. Essa campanha é feita com muito carinho, muito pensada pelas conselheiras, o Conselho da Mulher aqui da CIL, a CIL também envolve bastante, né? Bastante. Para estar trazendo esse apoio aí para as lojas, os varejistas, né, para que o comércio aqui continue pulsando. Pode deixar seu recadinho, então, e para o pessoal de casa. Quero fazer esse convite para vocês, em nome do Conselho da Mulher, que vocês venham fazer parte aqui do Moarama Liquida, sexta e sábado, venham fazer suas compras, tragam a família, que vai valer muito a pena, aí com desconto até de 70%. Então, venham para o Moarama Liquida. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigada, querida. É um prazer sempre estar aqui. Pátria, certeza que nós também gostamos muito. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí